Executamos, cara! A Caifé é meu, a Caifé é meu! O Flamengo é seleção, escuta o que eu digo! O Flamengo é seleção, escuta o que eu digo! O Flamengo é seleção, escuta o que eu digo! Papo, papo, papo! Fala, nação rubro-negra! Isso aqui é Flamengo! Antes de falar do conteúdo do canal, galera, eu peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho e compartilhem com amigos e familiares no Instagram, no Facebook e principalmente nos grupos de WhatsApp, que falam sobre o nosso Nomegão. É muito importante, galera, que vocês ativem o sininho para receber todas as notificações do canal, que é muito top! Você dando like vai nos ajudar! E se você assistir o vídeo até o final, você vai ver o conteúdo top e além de nos ajudar, eu ficarei grato! Tamo junto, galera! Pós-jogaço com Flá Tavares Já previsto, o Flamengo fechou o último jogo no Maracanã em 2019 com chave de ouro. Uma goleada histórica em cima do Havaí. Um belo futebol que dá gosto de se ver. O primeiro gol saiu aos 10 minutos do primeiro tempo com Arrascaeta. O primeiro gol do Havaí saiu aos 22 minutos do primeiro tempo. Lorenzo chuta de fora da área e marca um golaço. O segundo gol do Flamengo saiu aos 37 minutos do primeiro tempo com um golaço de Diego Ribas de fora da área. O terceiro gol do Flamengo saiu aos 39 minutos do primeiro tempo com um golaço de Gabigol de fora da área. O quarto gol do Flamengo saiu aos 57 minutos do segundo tempo com o Renier que faz uma jogada de toques com o Diego Ribas e sai esse golaço. O sexto gol saiu aos 89 minutos do segundo tempo de novo com o Renier que recebeu uma bola cruzada de Rafinha. Lindo gol! Foi só festa da torcida e dentro de campo com os jogadores. Um Flamengo avassalador dando um baile em campo. O Flamengo fez mais um recorde, somou 90 pontos contra o Havaí, um recorde histórico de um nível europeu. Já o Gabigol, mais uma vez fazendo gols e se isola na artilharia do Brasileirão com 25 gols. Gabigol e Paulo Guerreiro somam no Flamengo 43 gols, mas há um detalhe muito importante que mostra o diferencial de ambos. Paulo Guerreiro, em três anos, fez 43 gols. Já o Gabigol, em uma temporada, que equivale a um ano, fez 43 gols e se igualando a Paulo Guerreiro. Mas em menos tempo fez tantos gols e ainda pode fazer mais gols no último jogo do Brasileirão e também no Mundial de Clubs. Apesar da festa flamenguista, a torcida está preocupada porque Gabigol se encurvou no gramado e fez esse mesmo gesto quando se despediu do Santos. Para vocês, Gabigol fica ou vai embora? Deixe nos comentários do vídeo. Valeu! E aí E aí